Carro B10 de volta a Pomerode porque eu tô no BrickBotos e Veículos. Quer uma máquina de qualidade, então vem pro BrickBotos e Veículos. Quer levar um carro com procedência garantida, então vem pro BrickBotos e Veículos. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você esta Suzuki Vs-Strom, é uma DL 1000 cilindradas, o ano era 2017, com apenas 17 mil quilômetros rodados. Esta tem ABS, rodas de riga leve, mais partida elétrica, por 41.900, apenas 41.900. Agora, olha só, esta Gamarra é uma XJ 6N com 12 mil quilômetros rodados, o ano era 2015, com rodas de riga leve, mais partida elétrica, frego a disco, por 28.900, apenas 28.900. Agora, olha só, esta Harley Davidson é uma Daina 1600 Load Rider 2015, com apenas 9 mil quilômetros rodados, tem ABS, mais alarme, por 42.900, apenas 42.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do BrickMotos e Veículos, Loja de Pomerode, mais uma super oferta, Yamaha 950, esta é uma Midnight Star 2013, com apenas 5 mil quilômetros rodados, com partida elétrica, mais rodas de riga leve, por 28.900, apenas 28.900. Agora, olha só, este Canaan Spider, é um 990 RSS 2012, com 6 mil quilômetros rodados, com ABS, rodas de riga leve, é câmbio automático, por 42.900, apenas 42.900. Mas no BrickMotos e Veículos, além das mais incríveis máquinas, tem para você também os melhores automóveis, e nós preparamos duas ofertas, Olha só a primeira, Ford K-Sedan, este é 1.5, ano dele é 2016, com apenas 38 mil quilômetros rodados, ele é completo com ABS, mais airbag, por 43.500, apenas 43.500. Agora, olha só este Renault Fluence, é um 2.0, é um Dynamic 2013, câmbio automático com ABS e airbag, por 39.500, apenas 39.500. E nesta semana, prossegue a super promoção, no BrickMotos e Veículos do capacete, a GVK3, por 999 regais, parcelado em até 10 vezes sem juros, no cartão, não dá para perder, é 10 vezes sem juros, no cartão, no BrickMotos e Veículos, você encontra as mais incríveis máquinas, os melhores automóveis e as melhores ofertas, vale a pena, vem para cá, vem para o BrickMotos e Veículos, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você!